Na gira 238, então, como ele chama, o Jack, como ele chama, o jargão prisional, ele sempre vai ser alguém visto com maus olhos pela massa carcerária. E a unidade que tem capacidade hoje para 771 pessoas. E hoje abrigamos 1.339 sentenciados. Então, você fazer uma separação nesse contexto não é tão fácil assim. Se esse indivíduo cometer um crime de estupro, tem o perfil esperado, ele é separado para fazer a cidade laborativa. Por um lado, se não conseguirmos tirar ele e ele conviver dentro do pátio de convivência, ele poderá sofrer qualquer tipo de atentado contra a sua integridade física, no limite das tensões na área prisional. Eu trabalho com uma esquadrilha de alumínio, fazendo porta e janela de alumínio. Na verdade, tudo que for, em geral, basculhante. E isso aí leva um tempo, porque você dentro do pavilhão, sem fazer nada, é mente vazia e é melhor estar trabalhando. É a parte que eu mais gosto, é trabalhar. Sempre trabalhei. Então, lá na direção, viu? Na direção. Graças a Deus, Deus me guardou até hoje, porque eu vejo vários casos. Inclusive, quando eu estava lá na detenção, eu vi na televisão sobre uma cadeia, mataram, portaram o pescoço, outros eram abusados sexualmente, até eles mesmos com os depoimentos dele. E eu tive a sorte de que não acontecesse comigo até o momento e acredito que não vai acontecer. E eu tive a sorte de que não acontecesse comigo. Quando eu cheguei, foi aquele terror todo. Que nada, se você for Jack, você vai se fuder. Eu falei, ó parceiro, se você quiser me matar, eu prefiro morrer como homem do que reinar como estrupador. Sofri lá em cima, sofri cá embaixo, sofri, vim sofrendo, sendo espancado, pisoteado, caluniado, levando a culpa, a forma de um bagulho que eu não entre nada. E aqui é um lugar que, para você arranjar problema, só basta falar alguma coisa que a pessoa acha que você está ofendendo, você pode ter um problema muito grande. Você não pode, você não tem moral para falar nada. E mais ainda quando é com seus próprios filhos. Você não tem moral, você perde toda a moral. Então, nessas relações entre eles, uma vez que há uma tensão, uma rebelião ou algum tipo de reivindicação desses encarcerados com a administração prisional, para efetivamente ter as suas reivindicações atendidas, ou de uma rebelião efetivamente, é possível que os estupradores sejam aqueles que sejam molestados para chamar a atenção da sociedade. Ele é o maior troca. Na hierarquia prisional, na sociedade, ele é a cabeça mais barata, por assim dizer. Tem a chamar a cabeça cara, então aqueles são mais moeda de troca, mais desprezível. Rapaz, é o tipo de artigo que você tem que ter um cuidado muito especial. Você não pode botar ele em qualquer lugar, não pode botar ele em qualquer cela. O artigo dele não pode ser divulgado lá dentro amplamente. Elas disseram que quando a mãe iria tomar banho, iria tomar banho, que eu praticava esses atos. Como é que eu iria praticar esses atos dentro de 5, 7 minutos, tirar uma virgindade, fazer esse tipo de coisa toda, sendo que não tem condições, não tem nem possibilidade. E nunca realmente houve essa situação em casa. Sempre respeitei a todos, nem tirar camisa dentro de casa, eu tirava para não dar ousadia. Então, não tinha um porquê. Eu nunca precisei, sempre fui um cara para o lado de mulher. Sempre dei sorte, nunca precisei estar forçando ninguém a ter alguma coisa comigo. Eles sabem que tem uma vida sempre sob risco. E admitir que cometeu esse delito, admitir na cadeia que é um estuprador, eles sabem que ele está correndo risco de vida. A maioria não confessa. Até porque dentro de um presídio, os indivíduos são reconhecidos não pelo nome em si, mas pelo delito que ele praticou. Então, os presos se reconhecem a partir do perfil delituoso. E dependendo do crime que ele cometeu, ele tem mais ou menor status. Se ele é um 5, 7, assalto a mormada, ele tem mais status. Se ele é traficante, ele tem status. Mas se ele é um 5, 5, que é o chamado furto, aqueles crimes de pequena monta. Ou se ele é estuprador, ele está na base da pirâmide de Heráclida. Por conta disso, ele é alguém mais desprezível também para a sociedade carcerária. Por conta disso, eles evitam se dizer enquanto estupradores. Pelo que eu fiz, tudo bem. Mas pelo que eu não fiz, o senhor me responde o quê? E você fez o quê? Tráfico. Em nenhum momento não toquei em nenhuma delas que eu não conheço. Eu não precisava disso. O que eu gerenciava era uma boca de quilos e mais quilos de droga. Eles não disseram que fizeram exame. Cadê o resultado do exame? Que não aparece, provando que eu sou inocente. É a lei da cadeia. Essa é a verdadeira lei da cadeia. Todo marginal tem filho, tem mãe, tem irmã. Correto? É justamente por isso que ele vê, na imagem daquela criança ou daquela mulher estuprada, um filho, uma mãe ou uma irmã. É fácil, é compreensível. Às vezes eu penso que não vou sair nunca. Eu penso que, para mim, acabou. É como se fosse o fundo do poço e o final dele. Não tem como você subir, mas de jeito nenhum é... Essa é a vida da gente aqui. 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 É a vida da gente aqui.